Olá pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Andréa Santos, de língua portuguesa. Espero que todos vocês estejam bem, meus amores. Bom, e agora nós vamos fazer uma aula de revisão. Exatamente, vamos falar sobre orações subordinadas adverbiais. E eu trouxe aqui alguns exercícios para a gente fazer aqui agora uma simples revisão, uma breve revisão sobre esse conteúdo. Já tem vídeo, já tem um vídeo postado aqui no YouTube, no canal do YouTube, falando sobre as orações subordinadas adverbiais, com todas as explicações. E agora vocês, por favor, peguem a folhinha com os exercícios de revisão da data do dia 9 de junho de 2020. Todo mundo pegando a folhinha do dia 9 de junho de 2020 e vamos fazer a revisão sobre as orações subordinadas adverbiais. Ok? Todo mundo junto aqui comigo. Vamos lá? Turmas 900 e 901, vamos lá, pessoal? Bom, o primeiro exercício diz assim, vamos ver aqui? Assinale o item que classifica, respectivamente, as orações subordinadas adverbiais destacadas na tirinha. Então nós temos aqui uma historinha, vamos ler rapidinho na tirinha? Aí ele pergunta, né? O rapaz pergunta, quem são essas pessoas, papai? Aí o pai responde, eles se chamam parentes. Legal, né? Então, vocês vão ter que assinalar agora a opção em que mostra, respectivamente, a classificação dessas conjunções subordinativas que foram destacadas aqui dentro da tirinha. Ok? Nós temos aqui, quando você se casar, né? Então, essa conjunção subordinativa quando, e nós também temos a menos que, né? A menos que você tenha cuidado, então a menos que. Então, nós temos aqui dois casos, né? Duas conjunções subordinativas adverbiais. Nós temos que saber agora quais são. A resposta correta do número um é a letra B de bola, tá? Ou seja, quando é uma conjunção subordinativa adverbial temporal, ok? E a menos que é uma conjunção subordinativa adverbial condicional. Ok, pessoal? Bem, a primeira oração destacada, ela expressa o momento, exatamente, o momento em que Hamlet deverá estar em guarda, ok? E a segunda, né? A segunda conjunção que está em destaque, a menos que, né? É, informa uma condição, tá? Informa apenas uma condição, para que o previsto por H, né? Não aconteça, ok? Foi? Marca, então, a letra B de bola. Vamos agora para o número dois? Indique a alternativa que apresenta, respectivamente, a correta classificação das orações subordinadas adverbiais abaixo. Então, nós temos aqui quatro orações. Vamos ler? Primeira oração. Tanta foi a minha surpresa, que perdi a fala. Segunda. Segunda oração. Quanto mais ele fala, menos eu escuto. Terceira oração. Se dirigir, não beba. Quarta e última oração. Fez tudo a fim de conseguir o emprego. Então, vocês deverão marcar, né? A correta classificação das orações subordinadas adverbiais que estão aqui. Vamos lá? Bom, a resposta do número dois só poderia ser a letra A. Ou seja, a primeira oração, tanto foi a minha surpresa que perdi a fala. Nós temos uma oração subordinada adverbial consecutiva. Ok? Consecutiva. Depois. Segunda oração. Quanto mais ele fala, menos eu escuto. Aqui eu tenho uma oração subordinada adverbial proporcional. Ok? Quanto menos. Proporcional, né? Terceira oração. Se dirigir, vírgula, não beba. Então, nessa terceira oração, ó. Se, se dirigir. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial condicional. E a última oração. Fiz tudo a fim de conseguir o emprego. A fim de. Né? Então, tá mostrando o quê? Uma finalidade. Mostra uma finalidade. Então, eu tenho uma oração subordinada adverbial final. Porque expressa uma finalidade. Por isso que vocês vão marcar a letra A. É a resposta correta. Tá bom? Bem, pessoal. Uma oração, ela é considerada, né? Subordinada adverbial. Quando ela acrescenta circunstância. É. Quando ela acrescenta uma circunstância. A oração principal. Ok? Funcionando como adjunto adverbial. Ok? Bom. São introduzidas, né? Pelas conjunções. Todas as orações subordinadas adverbiais. Né? Todas as orações subordinadas adverbiais. Elas são introduzidas pelas conjunções subordinativas. Ok? E classificadas de acordo com as circunstâncias que elas exprimem. Ok? Bom, vamos agora para a terceira e última questão. Então, assinale a alternativa que apresenta uma oração subordinada adverbial. Cuja circunstância indica temporalidade. Ou seja, indique tempo. Bom, só poderia ser a opção letra C. A professora reconheceu-me logo que me avistou. Então, esse logo, né? É que dá a ideia de tempo. De momento. Né, pessoal? Então, a ação de reconhecer da professora é marcada por esse momento, né? Pelo momento em que isso aconteceu. Ou seja, logo que ela avistou o aluno. Então, essa conjunção subordinativa adverbial, logo, né? Ela dá a ideia de tempo. De momento em que a ação estava acontecendo. Ok? Ficou claro? Bom, pessoal, marque então a letra C, tá? Do número 3. É a opção correta. Ok? Bem, encerramos aqui a nossa breve revisão sobre as orações subordinadas adverbiais. Aproveitamos também, já fizemos a correção. Não esqueçam de colocar os nomes e as turmas aqui nos comentários para que eu possa marcar a presença de cada um de vocês. Ok, meus amores? Fiquem todos com Deus. Tia André está com muita saudade de todos vocês. Também quero parabenizar a turma, tá? Estou gostando de ver, né? Alguns alunos já estão mandando, continuam mandando os exercícios lá para o meu e-mail. Estou muito feliz por vocês. Continuem focados nos estudos, tá? Não desistam. Continuem focados, tá? Vocês estão de parabéns, tá bom, pessoal? Um beijo no coração de cada um de vocês e até o próximo vídeo. Tchauzinho, pessoal!